Atenção concurseiros, as pessoas que fizeram a inscrição para o processo seletivo do IBGE para recenseador e agente censitário na Paraíba serão reembolsados das taxas de inscrição. De acordo com a organizadora do processo seletivo, a data prevista para ressarcimento das inscrições é o dia 18 de maio. Mais informações dos candidatos podem ter acessando o portal T5.